Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E eu prometo que hoje vai ser o último vídeo sobre guia de tráfego Bom, eu quero só tirar essas últimas dúvidas aí de vocês Explicar um pouco sobre a situação e daí em diante Pede munição na guia de tráfego quem quiser E quem achar que não vai ter dor de cabeça futuramente Continua andando sem ela Bom, então vamos lá Começa aqui A legislação que amparava o transporte de arma desmuniciado, sem GT Era o decreto número 9846 de 2019 Eu estou falando sobre isso porque teve gente que falou que a guia de tráfego é uma mera É meramente simbólico Pra dizer que tem o porte de trânsito Que não é mais necessária Porém foi derrogado Derrogado é quando no caso um decreto, uma lei tira totalmente ou parte de outra Derrogado pelo decreto número 10.030 de 2019 Que tornou no seu artigo 82 a guia de tráfego como indispensável a circulação do PCE Que é o produto controlado pelo exército O que diz o artigo 82? A pessoa que transportar PCE deverá portar a guia de tráfego correspondente aos produtos Desde a origem até o seu destino e ficará sujeita a fiscalização em todo o trajeto Como eu já digitei ali Com a mesma linha de pensamento Toda e qualquer munição é considerada pela portaria Colog 118 como um PCE Tornando também obrigatória a apresentação de guia de tráfego referente à mesma Por isso a necessidade da apresentação da arma e da munição na GT Ou seja, você está lá com a sua arma Era para ser evidente que se você está portando uma arma, você está portando a munição Mas a informação fica vaga Você está autorizado a transportar o que? A munição que está na sua arma? Ou o sobressalente? Quanto o sobressalente? Daí muitos ainda falaram Ah, mas isso está na lei Certo, está na lei Mas não é porque está na lei aquilo que vai ser seguido 100% a risca Como assim? Diz na legislação sobre o assunto que você pode transportar até 750 munições Pode, não deve Então não é porque está na lei que você pode transportar até isso Que você está simplesmente autorizado de colocar ela na mochila e ir para o clube Tanto que se fosse levar nessa mesma linha de pensamento Que eu ouvi gente falando assim Ah, carrega a GT com a arma e leva a nota fiscal junto Beleza? Então por que você não transporta a sua arma só com a nota fiscal? Deixa a GT em casa Deixa a craft em casa Se nota fiscal serve como comprovante, vai Que mal vai fazer isso? Então pessoal Vamos lembrar Com relação a isso Quando a gente está 100% Está perfeitamente correto Já tem chance de ter dor de cabeça Ah, mas se eu for conduzido, se eu for preso Eu processo lá Tá, só que vocês não esquecem Que até isso Você vai gastar dinheiro com fiança Você vai gastar dinheiro com advogado Você vai ter sua arma presa Até que o processo ocorra E sem contar vergonha, né? E pode ser que ainda nesse meio tempo Seu CR seja caçado Por quê? Porque você terá uma ficha criminal Certo? E lembrando que a nossa maior Nossa norma maior Quando se diz em hierarquia É a lei 10.826.2003 Vogo estatuto do desarmamento Que não cita qualquer outro direito Pro CAC Além do porte geral Que é o que a gente sempre briga O artigo 6º Inciso 9º E do porte de trânsito E do porte de trânsito Artigos 9º E 24º Tanto que a criação Do porte de arma desmuniciada Por meio daquele decreto Não era válido Não tinha nenhuma informação disso Acima Em uma legislação acima Então foi onde Isso foi derrubado Então Recapitulando pra vocês, pessoal Decreto 10 030 De 2019 Artigo 82 A pessoa que transportar PCE Produto controlado Pelo exército Deverá portar A guia de tráfego Correspondente Aos produtos Desde a origem Até o seu destino E ficará sujeito A fiscalização Em todo o trajeto Ou seja Munição é PCE Deve estar Portando guia de tráfego Sobre todos os PCEs Inclusive Estar detalhado Na guia de tráfego A munição Certo? Eu vou aproveitar Pra contar pra vocês Uma situação que passou comigo Que eu tive A sorte Ou talvez o azar No meu último deslocamento De casa Até o clube A região que eu moro É estado de São Paulo Mas eu passo por Minas Pra fazer o meu treino Eu passo por uma cidade De Minas São cidades vizinhas E nesse trajeto E nesse trajeto Eu estava com a arma A pronto uso No coldre velado E eu estava indo de moto Treinar Geralmente O policiamento Aqui na região Faz uma intensiva Principalmente A motoqueiros Desculpa o termo Aos motociclistas E nessa Eu fui abordado Mochila nas costas Nada que Gritasse Que eu era kaki Estava com uma blusa comum Uma jaqueta Até A única coisa Diferenciada Era uma jaqueta De hipstop E Simplesmente O policial Perguntou Você está indo aonde? É Temporada De covid Eu falei Olha Estou indo Fazer meu treino Certo Treino de Aí Eu fiquei Sem graça De dizer Mas acabei falando Olha Eu sou atirador Desportivo Registrado No exército Brasileiro E eu estou indo A um clube de tiro Fazer meu treino Na mesma hora Ele já segurou Minha mochila E veio mais um policial Junto Ele perguntou Você tem alguma arma Na mochila? Eu falei Não Não tenho nenhuma arma Na mochila Minha arma Está no Colder Na minha cintura Nesse momento A abordagem Já Já virou Já ficou um pouquinho Mais séria Tanto que o policial Os dois já estavam Com armas em punho Não apontando Para mim Mas armas em punho Ele pegou E falou assim Eu quero que você Levante a blusa Devagar E me mostre Onde está sua arma Eu levantei a blusa Com uma mão E mostrei Com a outra Apontei para a arma E falei Ela está aqui Ele pegou Saca ela De forma devagar E me entrega Feito isso Aí sim Ele falou assim Você tem todos os documentos Autores usando Você ter essa arma Eu falei Tenho E nisso Ranquei da mochila A famosa Pasta CAC RG Craft GT CR Legislação Eu ando com bastante Legislação Até para ajudar O pessoal Que está Iniciando Quer conhecer Não entende muito sobre Então tinha lá no dia Portaria 118 do Colog Tinha portaria 136 Tinha portaria 150 Colog 28 Tinha O que vocês imaginarem Tinha lá E mesmo mostrando Na lei Que eu tinha O porte De trânsito Ele falava Isso Mas isso aí Não Não quer dizer Que você pode Portar a arma Você pode Transportar ela Desmuniciada Ele falou Não Mostrei para ele Na legislação Falei para ele Olha Tanto que se você vê Na própria guia de tráfego Está escrito Porte de trânsito E ela é escrita Que eu posso Usar uma arma Municiada No deslocamento Para defesa do acervo O policial ainda questionou Mas qual acervo Você só tem uma Eu falei para ele Olha O senhor prefere Essa arma Na minha cintura Que Sou uma pessoa De bem Isso Isso Aquilo Ou o senhor Prefere que Eu transporte ela Na mochila Ou seja Roubado Talvez até Morto E Um bandido Venha Talvez até Atentar contra a vida Dos senhores Com ela O policial Já Já ficou um pouco Mais Mais quieto Daí por fim Depois Depois de explicar Muito a situação Que eu tenho O porte Que eu tenho Isso Lembrando Que é o porte De trânsito Não é o porte Federal Ele pegou E falou assim Não Eu entendo E ele falou assim Olha Eu até sou a favor Cidadãos de bem Ande armados Por fim Depois acabou Perguntando O preço Quanto que eu paguei Como que tirava O que que era Exatamente O CR Que ele já tinha Ouvido falar Mas não conhecia Totalmente E Foi onde eu Fiz até o trabalho De formiguinha Que a gente fala Veio pra ele O meu número De contato Se você tiver Qualquer dúvida Com relação ao CR Liga pra mim Se um dia Você abordar Qualquer outro CAC Tiver qualquer dúvida Pode ligar pra mim Também Que eu Tô à disposição Pra informar O que o senhor Precisar Tanto em legislação Quanto em Questões práticas E tudo mais E ainda convidei Olha O dia que o senhor Quiser conhecer O clube Que o senhor Quiser Fazer a prática Do tiro Eu tô à disposição Pra ajudar Nas informações Disse pra ele Sobre o canal Aí Já mudou Bem a situação Então Talvez Se eu não Tivesse Todas aquelas Informações Comigo Seja Em conhecimento Seja Pra falar Pra ele Ou pra apresentar Em papel Eu seria Conduzido Entraria Com processo Contra Com certeza Seria Abuso De autoridade Com certeza Mas Isso Não Não Vem ao caso Porque Nisso Eu teria Perderia Meu tempo Teria Que ter O trabalho De pagar Fiança Mesmo Que depois Seja Estornado Esse valor Teria Todas as Dores De cabeça De uma De uma Pessoa Que estivesse Irregular Agora Imagina Se nesse Caso Tivesse Realmente Irregular Talvez Sem munição Na GT Porque ele ainda Olhou a quantidade De munição Perguntou Quanto Que eu Estava Carregando Ainda Assustou Quando Viu Que eu Estava Autorizado Até A 750 Então Pessoal Eu falei Que era a Última Vez Que eu Que eu Vou Que eu E Vai Ser Última Vez Que Eu Vou Falar Por Enquanto Sobre Isso Caso Seja Necessário Farei Sim Uma Nova Novo Reforço Mas Não Compensa Por Causa De Talvez 20 Reais Um Processo Tão Simples Você Ter Essa Dor De Cabeça De Correr O Risco Por Literalmente Bobeira Então Quem Precisar Até De Que Eu Passo Todas As Informações Tudo Que For Necessário Para Mesma Desculpa O Vídeo Longo Mas Eu Precisei Acabar Falando Isso Para Vocês Que Achei Muito Importante Muito Obrigado Para Quem Assistiu E Até A Próxima Ah Pessoal Antes Que Eu Estou Pensando Em Fazer Algumas Lives Com Vocês Para Conversar Tira Dúvida Matar Algumas Curiosidades De Vocês Seja Com Relação A Legislação A Processos E Tudo Mais O Que Vocês Acham É Precisando A gente Está Aí Valeu E Até A Próxima